Boa noite, vai começar a missa aqui hoje na Capela de Itupi, na Igreja de Itupi, vai começar, já estão batendo palmas, vai começar a missa, anotado de gente, é a festa de Santa Ana, nós vamos estar aqui mostrando tudo para vocês. Amém. 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 Sentados, escutemos a palavra de Deus. Leitura do livro do profeta Jeremias Palavra comunicada a Jeremias da parte do Senhor Põe-te à porta da casa do Senhor e lá anuncia-te a palavra e diz-lhe Ouvi a palavra do Senhor de todos os bons de Judá Quem traz por estas portas para adorar ao Senhor Isto diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel Melhorai a vossa conduta e vossas obras Que eu vos farei habitar neste lugar Não ponhas vossa confiança em palavras mentirosas dizendo É o tempo do Senhor, o tempo do Senhor, o tempo do Senhor Mas, se melhorar a vossa conduta e vossas obras Se fizer desvaliar justiças uns com os outros Não cometer desfraudos contra o estrangeiro, o órgão e a viola Que nem sequer conheceis, e depois vindes à minha presença Nessa casa em que meu nome é invocado e diz-lhes Nenhum mal nos foi atingido, tendo embora cometido todas as abominações Acaso esta casa em que meu nome é invocado Tornou-se a vossas olhos uma caverna de ladrões? Eis que eu também o vi, diz o Senhor Palavra do Senhor Graças a Deus